Meu querido Deus, mas uma vez amanheceu e o Senhor me deu o privilégio de acordar. Sou eternamente grato ao Senhor pelo dom da vida. Não tenho palavras para agradecer por tudo que tem feito na minha vida. Sou grato pelo ar que respiro, pelo teto que me cobre e pela comida que o Senhor põe em minha mesa. Que hoje seja um dia repleto de realizações. Que eu possa ter forças para mais um dia de batalha. Sou falho e não mereço nada que o Senhor tem me dado. Mas o seu amor é maior que meus erros. Te amo, meu Deus. Pois apesar dos meus erros, o Senhor está sempre comigo. Que nesse dia que se inicia, eu possa ser agraciado com suas ricas benções e com seu amor. Permita-me viver ao seu lado e me guia no seu caminho. Me livre de todo o mal e me abençoe. Faça o mesmo por aqueles que eu amo. E que nesse dia eu possa levar alegria por onde eu passar. Tire do meu caminho toda a negatividade e o ódio. Amém.